Descobridores dos sete mares do sonho inspirados apontam versos Em banhões dos céus É, marido, é necessário margar Em terra seca, é no sonho, a bênção na real E nem vem com história triste que eu coloquei a minha pro cara da carroça Eu dei um burro, choro Se liga meu brother na rima, pois com o tempo abriu A vida nos ensina, o ouro afunda no mar, madeira fica por cima Muitos querem status, riqueza e diamantes E tudo isso a natureza engole num instante A Babilônia incendeia Tente ficar esperto pra não ser mais uma presa Afasta de mim esse cálice, quero ter paz na caminhada Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Vou na simplicidade, sabedoria na canção Tudo que passamos, nada, nada é então O ouro afunda no mar, madeira fica por cima Por cima, por cima Mostra nas tudo, um novo, girando perolas sinas O ouro afunda no mar, madeira fica por cima Por cima, por cima Mostra nas tudo, um novo, girando perolas sinas Quem não quer? Tem riqueza, carrão, foi por aí mulher Cê quer dinheiro ou saúde, escolhe o que cê quer Viver pouco como o rei ou muito como o zé Difícil é escolher uma dessas opções Tem que saber viver nesse mundo de ilusões Por causa da ganância, vai dar de muita fama Tem gente que se afoga, se ilude e desanda E que adianta ter dinheiro e estar sozinho A solidão leva muitos ao precipício E a amizade de verdade hoje é difícil Na hora do perder, cê vai ter quem é amigo O inimigo se perde na tri, vem com a força da inveja E tem veneno que torpece a quem? No cérebro tá assim Injuriado, me acalmei, foi com madeira de lei Fechei os olhos, meditei e os recalco e matei Madeira de lei, ah, assim me tornei Entendei a mente a quem aponta onde foi que eu errei Você e os bons eu guardei, assim me edifiquei Cara o rapaz se realiza, com x4 cantei Reflexão 6 Não queria ser uma arma e bastava fonte Muito menos ser a rosa, simplesmente espinho Não queria ser caminho, porém o atalho Muito menos ser a chuva, apenas o orvalho Também assim pensei Não queria ser o dia, só a alvorada Muito menos ser a ceia, me bastava o pão Não queria ser a hora, porém o momento Muito menos ser conserto, apenas a canta Mas é madeira, moleque O aura afunda no mar Afunda no mar A cadeira fica por cima Por cima, por cima Mostra nasce todo No outro Gerando belas finas O aura afunda no mar Afunda no mar A cadeira fica por cima Por cima, por cima Mostra nasce todo No outro Gerando belas finas O aura afunda no mar Afunda no mar A cadeira fica por cima Por cima, por cima Mostra nasce todo No outro Gerando belas finas O aura afunda no mar No mar A cadeira fica por cima Por cima Mostra nasce todo No outro Eu não sei o que é o que é o que é o que é.